Snail Engine? Tá, ó, eu tô começando meio assim, estranho, por quê? O mod falou, não coloque tela cheia, por favor, não coloque tela cheia, pelo amor de Deus, não coloque tela cheia. Então, Game Breaker! Game Breaker, nossa, tem hard, tem DX. Tá, vamos no hard, primeiro, depois eu vou ver esse DX aí. Falou, pô, não coloque tela cheia, pelo amor de Deus, não coloque tela cheia, tá bom, não vou coloque tela cheia, então. Então, vai ficar meio assim, por enquanto, depois, né, vamos ver o que vai acontecer. Game Breaker é uma música deletada do Soules, DX, nossa intenção, não é pra fazer um mod, não sei o quê, aí depois eu vejo lá. Tá bom. Mate-o! Meu Deus, é o Pico Sonic! Parabéns envolvidos. É ele aí, ó. E aí, qual Sonic é esse aí? É o normal, é o EZ, é quem? Vamos ver o que é essa parada que eu estou meio curioso. Vamos embora. 3, 2, 1, kick! E aí E aí O que é isso? Tô muito bizarrão, hein? Mas tá da hora o efeito? Tô muito bizarrão. 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 Tchau 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 Cara, muito louco, muito louco Que mó de louco Que mó de louco Meu Deus, Bad Breaker Muito difícil, mas muito louco E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 We've got nothing to fret Cause the only way you'd live a life with any regrets Is if you never knew it's easy as you want it to be So stay within that box Or set yourself free for me Let the sound of it guide you The beautiful sound That stems from the depths of your soul We're here to stay We'll never go away We see the brave tomorrow That's the challenges today Today Wow, I gotta say You kept pace really well there, bud I knew you had it in New York Que da hora! Question Do you want to play with me? Ah, I'm going to start a game Que da hora! Da hora! And now I'm going to start a game What a Voilà! Do you want to? I love to play with you Do you want to play with me? I know you are going to play with me What a nghĩa I'm going to do But I'm going to play with you And you're going to play with you I know you're going to O que é isso? Caramba, eu tô dando mal com essa louca! 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 Joguei mesmo! O Sonic Ruins 2! O que é isso? O que é isso? O que eu posso fazer para você? Não sei, meu amigo! Tô em dúvida! O que é isso aqui? Tem muitas coisas aqui! Ah, eu gostaria de ser tão soltudo quanto eles! Eu amo TVs! Eu amo TVs! Hahaha! Que da hora isso aqui! Que da hora! Mano! Olha que doido! Mano! Mano! Mano, muito bom! Que massa isso aqui! Mano! Mano! Isso aqui é muito bom! Mano! Pfff! You are boring me! Meu Deus! Que massa, velho! Tipo, muito bem feito! Muito bem feito! Muito bem feito mesmo! Ah, meu Deus! Começou a apanhaçada, né? Blue-haired kid! Blue-haired kid! Isso mesmo! Criança de cabelo azul! E você? Eu só tenho uma pergunta! Você quer brincar comigo? Hahaha! Você quer brincar comigo? É Sonic Ruins 2! Meu Deus! Hahaha! Que doido, velho! Os caras são muito tontos, velho! Ué! Não joguei esse aqui ainda! Meu Deus! E que não é que ela está escutando? Average! Average! Mulher desenhando experience! Hahaha! Que isso! Meu Deus! Não! Nããão! Ih nhaque! Ih nhaque, nhaque! E agora as outras músicas? Que da hora isso aqui, velho! Ah, isso aqui! Você é um homem de música. Não é? Eu sou um connoisseur de uja você mesmo. Eu também gosto bastante. Tem algumas músicas que eu consegui gravar. Ahn! Ah, SoundTest! Tem bastante coisa aqui! O que mais tem aqui? Então você gosta de estudar, não é? Vamos começar, não é? Eu só preciso que você caminhar com mim hoje. Hummm... Hummm... Intervencional, Sonic, EZ... Ah! Hummm... Ah, aqui está contando as coisas e tal, não é? Tá, como eu volto? Tem mais uma coisa para eu clicar? Ah, aperta o S e vaza. Que doido isso aqui, véi! O que é isso aqui? Mano do céu, eu estou muito... Ah, aqui é o menu! Que da hora! Isso aqui é o menu! Mano, os caras cozinharam isso aqui, véi. Mano, os caras cozinharam muito isso aqui, véi. Tá, isso aqui é o quê? Hummm... Ah, os créditos! Que da hora! Tá, vamos clicar nesse X aqui que eu acho que é a única coisa que está faltando então. Seja lá o que isso signifique. Ahhhh! As músicas! Que da hora! Mano! Vamos lá! Obituário! Que massa esse mod, meu Deus! Ah mano, passou isso aqui já! Tem mais música? Como que eu destranco mais música? Já vem, peraí! Por incrível que pareça, pessoas, isso aqui é só uma demo. Isso aqui é só uma demonstração. O mod não está completo. Eu dei uma olhada, né? Procurei. Mas caramba, véi. Os caras estão cozinhando isso aqui. Isso aqui é muito bom! Tipo, isso aqui é muito bom, véi. Pelo amor de Deus! Gente do céu! Olha a galera que está aqui! Mano, na moral! Que bom! Jogamos dois mods! Maravilhoso! Quando isso aqui ficar pronto vai ser... Nossa, isso aqui vai ser insano! Não! Só de eu ter clicado aqui, ó! Eu ter clicado aqui, aqui, ser o Freeplay, apareceu um negócio assim muito massa, véi! Olha isso! Não! A ideia deles é ter quantas? 16 músicas! Que da hora, véi! Que da hora! Né? E a Free To Me chama Obituary! Espero que vocês tenham gostado! Nesses modos muito loucos! Muito bom mesmo! Deixa o gostei e escreveu para o ativo sino! Vocês não perderam nada com isso daqui! São dois vídeos novos todos os dias! Vocês não vão se arrepender! Muito obrigado, pessoal! Eu me despedi de vocês! E até a próxima!